Luana Bezerra da Silva, de 28 anos, morava com o companheiro no fundo desta casa, que fica em Sobradinho 2. Os vizinhos do casal registraram o corpo de bombeiros fazendo os primeiros atendimentos na mulher e, em seguida, ela sendo levada para o hospital da região. Mas ela não resistiu aos ferimentos provocados por uma faca. O crime foi na tarde desse domingo. A mulher estava grávida de três meses do segundo filho do casal. A polícia civil disse que o caso foi registrado como feminicídio. Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas testemunhas disseram que o companheiro de Luana era muito ciumento, que provocava muitas brigas entre eles. Depois de esfaquear a companheira na frente da filha de um ano e de outra criança de nove anos, Luiz Felipe Alves de Souza fugiu. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido encontrado. O último balanço da Secretaria de Segurança, divulgado em março, registrou quatro casos de feminicídio no DF. Mas, de lá para cá, outros quatro crimes com as mesmas características... Ainda não havia sido encontrado.